Olá, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui nós estamos em todos os horários. Vamos passar agora de noite, mas durante o dia nós vamos poder continuar vendo. E estou aqui com duas figuras fantásticas, fundadoras, criadoras desse nosso chamado hip-hop, do rap nacional. Milton Salles aqui, grande produtor, um dos caras que mais se empenhou e contribuiu para a construção do rap no Brasil. Companheiro que botou toda a sua energia nesse trabalho, que criou uma consciência política no hip-hop e que não pode deixar de estar presente aqui. Um que fez o... Qual é o nome da música que você quer pôr? Homem na Estrada. O Homem na Estrada que nós vamos ouvir aqui agora. Pronto. E estou aqui também com o DBS, o gordão, o chefe. DBS, o nome dele é Darcy Braga de Souza. Darcy Braga de Souza, uma criança do meu pai, que chamava Juracir, né? Ele falou assim, já que eu sofri com o negócio de nome unisex, né? Ele falou, vou colocar um legal primeiro que chegou. É isso. Darcy Braga de Souza. O DBS criou o primeiro grupo, que era o Dinastia Black Social. DBS também. Dinastia Black Social. E depois foi se juntar com a turma do RZO. Família RZO ali. A rapaziada da Zona Oeste. Ali revelou sabotagem negra. Ali, negrote, marrom, um time pesadão aí. Vamos ouvir um pedacinho aí do Antes da Seis, parte 2. E aí, gente? Olha, nós estamos aqui hoje nessa comemoração, a grande comemoração dos 50 anos do rap nacional. Tá maluco. Não, do rap mundial, né? Mundial. E que aqui no Brasil deve ter mais ou menos uns 40... 40 anos. Uns 40 anos, né? E o Milton que começou esse... Eu vou começar com o Milton, que é mais velho. Eu vou começar aqui. E que começou... Eu estava vendo, Milton. Não sei se você assistiu o desfile da Vai Vai. Você estava lá, não? Não. Você assistiu pela TV? Eu assisti pelo YouTube. Pelo YouTube. É. Eu estava vendo aqueles caras da Rede Globo. Eles só falavam da Estação São Bento. Eles só saiam falar da Estação São Bento. E eles não conseguiam citar o nome de um cara que estava lá, um ser o Mano Brown, que estava ali acompanhando os cantores, né? Então, tem essa mídia oficial. Ela não conhece praticamente nada da história do rap no Brasil, né? E agora está vendo o que está acontecendo, toda essa mobilização dos 50 anos. O presidente Lula fez um decreto reconhecendo como parte da cultura nacional, o que é bom, mas ainda é pouco, né? Porque a gente quer muito mais. A gente quer divulgar mais ainda a cultura da periferia, a cultura do povo que constituiu essa urbanização do Brasil. E você estava lá, não só na Estação São Bento, mas onde mais que foi, que surgiu essa aventura? Bom, em primeiro lugar, o Zaratini realmente é uma pessoa muito generosa, né? Muito obrigado, pra mim é uma gratidão ter você como meu irmão. A vocês que estão na sintonia, a paz no Senhor. DBS, você está diante de uma pessoa que a gente tem muita estima, que é o posto mais avançado dentro do PT sobre a história do hip-hop. Ele é um dos construtores, como a Creuza, como que chama o padre da Creuza, que era Vicente Cândido. Vicente Cândido. Então, o posto mais avançado de entendimento da formação da periferia através da música, o posto mais avançado de entendimento é o Zaratini. E eu me sinto contemplado com isso, entende? Por todo entendimento. E a pergunta que você me fez foi qual? A pergunta que eu te faço é a seguinte, como é que você conta essa história do nascimento do hip-hop aqui no Brasil, que não foi só a Estação São Bento? Como é que foi essa? Eu venho dos bailes black, da soul music, né? E do reggae. E eu encontrei, eu comecei a ter um entendimento que as notas musicais são sete. E sete é o número da justiça de Deus. E se eu pegasse essas notas musicais e usasse para destruição, eu estaria traindo o Criador. Tá certo? Porque quando você pega essas notas musicais e leva para a boquinha da garrafa, você está destruindo o ser humano enquanto ser humano. E o artista, as pessoas que se predispõem a cantar, elas normalmente têm foco à busca do seu benefício próprio e não do benefício coletivo. Quando ele passa a entender que a palavra que sai da boca dele não é o que ele come, mas a palavra que ele sai é o que mata, ele começa a ser mais criterioso naquilo que ele pronuncia através de letras musicais. Entende? Então, distribuindo o samba na cidade de São Paulo, Helena de Lima, Catinguelê, Negritude Júnior, Sensação, eu falei, não tem compromisso de construção, né? Tem compromisso de falar do amor, gerar criança, levar para o motel, azarar a menininha, pegar de menor. Esse é o compromisso que aquela mensagem musical traz, com uma base maravilhosa que é o samba cultural, né? Então, eu vejo muita covardia nisso. É uma base maravilhosa e colocar ela a serviço do benefício próprio. Então, eu acho que a música no Brasil precisava ter mais caráter, mais compromisso com a população, são funcionários públicos. Eu não vejo ninguém com compromisso. Ivete Sangalo, Martinho da Vila, por mais político que seja, Chico Buarque, papapá. Ser funcionário público a serviço da construção da população, acho que Geraldo André se tira um, dois. Mesmo assim, foi abandonado pelo Gilberto Gil, Caetano Veloso, tudo deixando ele no pau de arara. E os caras convidados a sair do Brasil, né? Então, a história, dentro da música, é uma história muito triste, entende? Onde a gente precisa reconstruir essa caminhada através de pessoas que têm o compromisso, como o DBS. Tem o compromisso de ser funcionário público, de servir a população, de estar nas reivindicações, estar em suas manifestações, procurando, através da música, fortalecer a construção de uma sociedade melhor. Entende? Então, foi dessa forma que a gente montou um movimento hip hop organizado em 89, no Parque do Ibirapuera. No Parque do Ibirapuera. Foi a primeira manifestação de surgir o MH2O no dia de chuva. Opa! É isso aí. Você sabe, eu tive meu primeiro contato aí com o hip hop, foi nos anos 91, 92. 92. Você estava lá na Zona Sul, lá no Campo Limpo, Jardim Rosana, onde a gente começou a ver surgir, fortalecer toda essa história do hip hop. Eu queria ser bem mais atento, né, DBS? Por exemplo, o Zaratini com a Creuza, com o Donato, com o Vicente Cândido, quando eles faziam parte da base, né, de trabalho do Vicente Cândido, que levou o Vicente a ser o primeiro vereador, né, eleito pelo hip hop na Zona Sul, esse é um trabalho lá que fechou a Zona Sul, né? Capelinha, Socorro e Largo do Campo Limpo. Ficou intransitável, né? A Zona Sul parou. Cada lugar daquele tinha uma concentração de 100, 150 mil pessoas, né, Zaratini? Exato. Então, a gente está atento para esse tipo de... de pessoas que participam dentro da construção, né? Então, a gente precisa ter uma melhor... uma memória melhor na questão de saber como nós vamos... quem vai ser nossos representantes, quem nós vamos eleger, como eleger, né? Não é o voto de cabresto, né? O cara vai lá, pega um... Mas naquela época, a gente via surgir com muita força e muito vinculado também à política, não partidária, mas a ideia de ter uma... Não, partidário. Uma música. Não, partidário também, mas... O Zé Bás sabe disso, o PT, não é, né? Sempre foi a bandeira. O PT não tem dimensão do que é chegar, por exemplo, na favela do Muim e entregar para o Haddad os dois muros. Aí, quando eu chego, eu falo, né, a gente estendeu o tapete vermelho para o Haddad passar. Quando a gente chega lá, eu vou lá na Casa de Portugal e, olha, aquilo eu achei um absurdo. Falei, Haddad, aí eu tive uma oportunidade por conta da favela do Muim, né? Eu falei, eu fui lá na porta da sua posse. Entre covos, urubus e outros abutres, você não convidou a favela para fazer parte da sua posse e ela te conduziu ao poder. Então, esses absurdos, eles têm que ser... porque os dias que chegam são maus e a gente tem que criar uma organização na resistência política através da consideração e um canal mais perto, né, mais entrelaçado entre representantes da população. É isso que, nessa etapa de vida, eu quero tentar ainda levar para as periferias, né? Aproximar aquele que é nosso representante. Ah, você me representa, representa. De fato, de fato. Então, ó, tem cobrança, hein? Tem, tá? Então, vamos. Você, de fato, vai ter uma família, né? E vai ter um representante dentro do Congresso que te represente realmente. Porque chega dessa população ser tão manipulada, né? Eu sou petista e acho que o PT tem que avançar muito. Muito. O Lula perdeu uma oportunidade de fazer a reforma da comunicação. Onde que nós estamos entrando? No domínio internacional, né? E as coisas sabem não favorecer. Vamos lá, né? Não, não. Depois corta esse pedaço. Vamos, não. Vai ter muito papo aqui. Não vamos cortar. Transmitindo. BBS, conta para nós aí, lá em Carapicuíba, que você é de lá. Sim, Carapicuíba... A cidade mais pobre da região metropolitana de São Paulo. Do estado mais rico do país, né? Então, assim, a gente teve sempre essa questão. Lá de Carapicuíba, além de mim, tem o DJ Sia. Grande DJ Sia, DJ. DJ Negro Rico. Além da banda Negritude Júnior, né? Juventude S.A. Então, assim, a arte, por mais que havia toda essa questão de condições financeiras, de ser um município que não tinha condição, a gente sempre estava ali desenvolvendo a arte de alguma forma, né? E o rap entrou na minha vida de uma forma muito louca, né? Porque eu nem sabia que era rap, né? Falava que era música falada, né? Então, eu não tinha noção. Então, eu escutei o samba ali atrás com o meu pai, com o meu tio, né? Bezerra da Silva, o próprio Martinho, que meu pai era bastante fã, né? O amigo Neto. E o rap, ele vem entrando ali em 88. Acho que a primeira música que eu ouvi foi através do meu primo, que era aquela... Eu sei que a noite chegou do Taíde, né? E foi a primeira vez que eu falei, nossa, cara, essa parada é legal, né? Parece que essa parada fala comigo. Foi ali que eu comecei a me identificar. E aí vem esse álbum do Racionais, onde tudo parece que foi uma carta, né? Vocês mandaram uma carta. Eu falo vocês porque a gente sabe o que você representa dentro de tudo isso aí. Parece que foi uma carta. A primeira vez a gente olhou pra nós sem aquela vergonha, sem aquela coisa de... Essa é estratégia, né? É, ô Milton... Levar música pra Transamérica, era essa questão que a gente bate na comunicação, que foi o grande fortalecimento do app, do movimento. Um cara chamado Milton Salles, pegou a música pra Transamérica, que era uma rádio... Mas que abriu a porta, né? Que abriu a porta, fortaleceu. Por isso que eu bato tanto na comunicação, né? Porque tudo lá começa. Exatamente. Tudo começa por lá. Não, e o Milton, eu vejo assim que o trabalho que foi feito aqui no Brasil, diferente dos outros lugares, é uma parada que é o seguinte, por exemplo, a gente cata os anos 60 e 70, né? A gente tem a questão da ditadura militar, né, ô Zara? E por mais que a musicalidade negra, por mais que a gente tiveram vários monstros, né? O próprio Tim Maia vem dessa linhagem também, quando a União voltou. A gente não teve uma parada onde, depois da ditadura militar, você, de repente, tinha um... A gente respeita, né, o Chico Buarque, respeita o Gil, respeita todo mundo, entendeu? Mas só que a conversa direta com a comunidade, com a favela, com a questão também da negritude, né? Acampar na porta do presidente, o que que tá fazendo? Então, o DBS aqui, o Chico Buarque ali, fizeram, montaram um acampamento aqui na porta do Bolsonaro. Não tem governo que segura. Exatamente. Mas cadê a predisposição? Então, tem que ser orientado, tem que ser formado, essa estratégia tem que ser construída. Também no resgate mesmo do orgulho, do orgulho periférico. Essa coisa que esse álbum traz, né? Depois outros grandes álbuns, como o do próprio Ex, o Câmbio Negro, o Subraça, e vários outros trouxeram. Ele fez um papel... O Subraça era o Câmbio Negro. Ele fez um papel que, por exemplo, nos anos 60, 70, o movimento negro nos Estados Unidos, a gente ia... Por mais que a gente absorveu a música e tudo mais, era um país onde tava rolando a ditadura militar. Então, na verdade, quando surge Racionais, quando surge esse primeiro álbum, ele vem fazendo esse papel com um atraso de 20, 30 anos, que é aquela coisa do cara olhar assim e falar assim, cara, não é periferia mesmo. Não é questão... A gente tinha vergonha do lugar onde a gente morava. A gente falava, ah, não sei o quê, não, a gente mora ali, Osasco, não sei o quê. Aí você começou a falar, não, a gente é periferia, irmão, mora na favela tal. Foi a partir desse álbum que a gente começou a se reconhecer como cidadão. O movimento também chegou, né? E a gente não tinha mais vergonha de falar assim, cara, eu sou da favela do Moinho, eu sou da favela ali do Quentinho, você entendeu? E a gente vai vencer também, a gente quer as paradas, mas não tenho mais vergonha de falar que nós é periférico. Foi isso que o rap fez, você entendeu? Foi um resgate. Então, o Racionais, quando surge, quando surge álbuns como câmbio negro, quando surge álbuns com pessoas que estão aí, de SNJ, vem com esse resgate, entendeu? Que tem um atraso, né? É verdade. Até essa questão do movimento negro nos Estados Unidos não foi prejudicada por causa da ditadura militar aqui, que esse debate se atrasou. Esse debate era pra ser feito lá, junto com os caras lá, com aquela onda mundial, se atrasou, porque aqui nós tínhamos uma ditadura, entendeu? Então, é muito louco, o rap pra mim quase disse, entendeu? É. Agora, eu vou dizer, eu acho que o rap aqui no Brasil, eu fui nos Estados Unidos no ano passado e fui ver o Museu do Rap. O Museu do Rap. Lá em Nova York, no Brooklyn. E é interessante, é um negócio assim, que tá mais pra superstar do que pra uma coisa de uma luta da periferia, entendeu? É prostituído. Aqui no Brasil, com todos os problemas que nós temos, o movimento aqui se impôs como um movimento da periferia. Sim. Tanto é que a Globo, hoje, a Globo fica, né, taça das favelas e não sei o quê, ela quer puxar esse movimento que foi de resistência e luta, ela quer botar ele embaixo dos braços dela pra ela também, né, comercializar devidamente, né, e manter a audiência. Porque ela viu que os tempos mudaram. Exatamente. Os tempos mudaram. Hoje em dia, a cultura de periferia tem força. Por quê? Por causa lá de trás que veio essa luta toda, não é isso? É isso. Zaratini, o rap no Brasil, ele se prostituiu também. O rap americano, ele é totalmente prostituído. Tá certo? Os líderes, tal, tal, eles se vendem. Quem mantém, quem segura, eles ganham muito dinheiro, mas quem segura o dinheiro mesmo do rap, eles pegam 10, 20%, quem fica mesmo é o judeu americano. É o dono do dinheiro no rap, não é isso? É o dono das rádios, é o dono do dinheiro no rap. É o judeu americano. O americano não tem compromisso com o seu vizinho, ele não é solidário, ele não pratica o amor que Deus falou. Amo a seu semelhante como a si mesmo, não, mano. Ele vive na ostentação. Ele, primeiro ele, depois ele, que nem o Lula fala, pela quinta vez depois, ele, se sobrar algum tempinho, ele vai pensar no seu vizinho, através da ostentação. Eles fazem questão, eles se alimentam da ostentação. e isso, de alguma forma, respingou no movimento brasileiro. Sabe, eu sempre digo para o DBS, a fé sem obra é morta. Essa primeira geração do hip hop é lamentável, porque a gente se esforçou muito. Eu costumo dizer assim, mostrei para o PT, mostrei para o hip hop o PT, mostrei para o PT o hip hop. O PT colocava o palco, o hip hop é a cultura. O PT ganhava o voto, o hip hop ganhava a rua. Não foi sempre assim? A orientação dessa troca? Por que a gente tinha que ser... Nós somos partidários, não é um movimento a partidário, nós somos um movimento hip hop organizado, partidário e político, um movimento musical. Por que a mídia faz tanta questão de dizer que se você é musical, você é da música, você não pode ser político, você não pode ser partidário? E coloca isso na cabeça dos seus integrantes. A maioria dos artistas hoje já perceberam que isso é uma barca furada, porque o pessoal está já se posicionando mais. Está se posicionando mais. Eu acho que melhoramos muito nisso as pernas. Não estou só falando do músico do rap, mas em geral. Em geral. Você vê, chega numa eleição, um bando de caras se posiciona, toma... Já está tendo um avanço. Eu acho que deu um avanço. Eu acho que deu um avanço. Agora você falou esse assunto da solidariedade. O Gordão estava me contando a história aqui do RZO. Do RZO. Que era uma coisa aberta. Conta um pouco dessa experiência aí. Como é que... O RZO, rapaziada da Zona Oeste, Leão e Sandrão, monstro, né, cara? São caras que é o seguinte, estavam num protagonismo gigante, assim, de sucesso, o trem, Pirituba. E realmente eram os caras que poderiam estar cuidando da carreira deles e continuar, dar continuidade como a maioria faz. Ele precisa cuidar, precisa estar focado no momento deles. Só que eles teve esse olhar, né? De querer revelar, de querer trazer novos, né? Novos protagonistas ou atores pra essa cena, né? Que eles estavam conseguindo abrir esse caminho que eles estavam abrindo e eles queriam trazer outras pessoas. E começou a fazer um trabalho muito interessante, né? Que a gente colocou o nome de família, RZO, né? O Elião, o Mestre Elião, junto com o Sandro, e que trazia novas revelações. E dessas revelações, eles começaram a trabalhar com alguns grupos da quebrada deles, que era a Pirituba, e começou a abrir pra outros artistas, né? Outros rappers, né? Pessoas que não tinham espaço. Entre eles, Sabotage, né? Negra ali. E eu, que depois vim Carapicuiva através do DJ Negro Rico, né? Que virou DJ dos caras e falou assim, não, vamos colar no ensaio lá e acabei conhecendo essa banca. Então, era um quarto, no primeiro momento, dois por dois, olha que loucura isso, debaixo da escada do Elião, aonde o microfone ficava aberto e você ia lá e fazia sua arte ali, né? Um monte de MC cantando, junto com um dos maiores grupos, porque o RZO, na época, já era um gigante, né? Fazia os shows, fazia as paradas todas e mantinha esse espaço aberto. E foi aí que eu tive essa grande oportunidade, entendeu? Então, foi solidário, porque a seguinte, era um momento muito especial, os caras estavam muito grandes. Então, é muito louco você parar, né? Seu bonde e falar assim, não, vamos trabalhar e vamos trazer outras pessoas. Tinha um microfonezinho aberto lá no C, né? Um microfone, então você tinha um microfone lá e você chegava lá e fazia. A regra era nunca cantar na base, né? Muitas vezes você tinha uma música já numa base, o Elião não queria, ele queria que você estivesse cantando numa base a parte que o DJ colocava, se vira, né? Então, era muito interessante, cara. Eu sou muito grato de deixar um abraço pro Elião. É um precursor do Slam. Puta, e eu falo hoje que os moleques que fazem hoje a batalha, eles são muito ligeiros, né? E quando eles muitas vezes vão pro estúdio, eles fazem umas rimas muito doidas. Eu falo que a técnica que o Elião ensinou pra nós, né? Que nunca se apegar à base, né? Mas se pegar a rima e as letras, né? Foi o que também facilitou pra gente ter feito álbuns como a gente fez, né? Álbuns que foram importantes dentro do hip-hop. Então, assim, o próprio Sabotage mesmo, ele é um cara que veio da Zona Sul. Então, ele tinha, porque você sabe que a canetada da Sul é a mais brava que tem, né? Mas não tem como, né? Ao mesmo tempo, o vocal, né? A forma de rima da Zona Oeste é uma das mais destacadas. Eu chamo até Sabotage de ciborgue, né? Porque ele tem a letra da Zona Sul com a rima da Oeste, né? Então, assim, ele chegou com o estilo dele e chegou lá na nossa banca lá e começou a desenvolver uma forma de rima muito interessante que é essa que nós conhecemos hoje que se tornou hoje lendária, né? Então, quer dizer, a junção de duas regiões, não só a região, porque vinha a Leste também, vinha a Norte também, mas ali aquela junção de região começou a dar outro tipo de forma de fazer rap, né? Então, você vê como é muito importante, né? Você tá compartilhando, você tá junto, você tá dividindo, né? Cara, isso é muito louco, né? É isso aí. Ó, antes de você falar, Milton, só pra corrigir que a produção me corrigiu, eu falei que o museu do hip-hop era no Brooklyn. Eu falei, aí é errado, é no Bronx. No Bronx. Mas é que eu também... É pro Bronx, né? É, parece, mas é bem diferente o Brooklyn do Bronx. É bem diferente. Mas fala, Milton, esse aspecto que você fala da solidariedade, da amplitude. É muito legal, o DBS. O DBS é um posto avançado também, a Ronda é general. dentro do movimento. A situação tá maluco. Mas é o que a gente fala, olha, a fé sem obra é morta, mano. E a primeira geração do hip-hop, a obra dele como obra de levantamento social, construção social, é lamentável. E aí, às vezes, eu falo assim, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente transmite uma mensagem que a gente não pratica, existe um nome pra isso, chama hipocrisia. Então, a gente não pode deixar na história registrado um movimento de hipócritas. Ainda há tempo de construção, reconstrução, há tempo. Tá tudo propício a isso. É só abrir o coração um pouquinho mais pro amor, pra bondade, solidariedade, que a gente chega lá. É uma construção que ainda não foi realizada e pode ser realizada, porque o hip-hop já faz parte da cultura musical desse país e do mundo. Eu não sei se vocês têm noção, eu ando no interior aí, eu ando no interior, e tem, todo lugar que eu vou, tem lá a turma do hip-hop. É um negócio impressionante. Tem lugar, eu fui num lugar, eu comecei a perceber isso numa cidade chamada Araras. Araras. Araras é ali passando Campinas um pouco. São Carlos, tá? É, antes São Carlos, aí cheguei lá, a cidade é aquela cidade, cidade do interior, tudo conservadora e tal. Aí, no último bairro, terminou aquele bairro, era o Canavial. Certo. No último bairro, tinha ali uma turma do rap que conseguiu um espaço ali com a prefeitura pra fazer as apresentações, os ensaios, tal, tal. Aliás, um projeto que a Marta Suplicy começou lá no Ministério da Cultura que era o Céu. Ela chama tudo de Céu, né? Céu, Céu. Lá é a Céu com O, né? Que era o Céu da Cultura. Então, ela montou lá um Céu, era um espaço que tinha um salão com um assoalho bom que dava pra dançar. Top. Tinha uma aparelhagem de som, uma mesa, tal, os microfones dava pra moçada fazer o barulho deles, entende? E aquilo ali ganhou dimensão. Aí você vai em tudo que é cidade, tá lá uma turminha lá fazendo, aquilo ali tá muito forte, gente. A gente não tem dimensão. isso é muito legal, né? Porque eu vejo o Ibió como uma pedra que você joga na água, no rio, ela faz aquela onda, né? Essa onda, você tá vendo ela fora, agora de São Paulo, no Brasil. E no núcleo, ela tem que ser fortalecida, tem que jogar uma nova pedra pra sair alimentando aquela onda que tá indo pra lá. E é nessa construção que a gente tem que colocar fé e sentido nela. Entende? O alicerce está aberto. agora falta edificar. Você tem andado muito no interior? No interior de São Paulo é um lugar onde a gente trabalhou muito, 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 irmão. É assim, estive agora em Campina, né? Dia 10 agora, estivemos em Campina, nós, teve a família, né? E foi um show muito top, né, mano? O rapaziada, até no meio da chuva ficou, né, cara? Olha a loucura, né? Na hora do show, começou a chover, aquela loucura toda. Assim, Campina sempre, Campina no interior sempre recebe nós com muito carinho, né, cara? É um pessoal que a gente chega na cidade e até mesmo, às vezes de ter acesso a alguns shows, né? Muitas vezes você tem, principalmente o hip hop, você tem, muitas vezes, a questão sertaneja, né? Isso é muito forte, por exemplo, a questão dos rodeios, outros estilos. Mas quando o hip hop tá lá, eles fazem questão de estar presente, fazem caravana e tudo mais. Então, assim, eu percebo que não é só São Paulo, né? É uma questão da distância da capital. Por exemplo, agora a gente fez um Guarapuava Hip Hop Festival. É a segunda edição que nós estamos fazendo. Levamos nossos parceiros do Alcubo lá, a última vez. Fizemos um show, deixamos o caminho aberto e levamos outros grupos. Esse é o movimento, esse é o movimento que a gente precisava tá fazendo. Você nem vai deixar fechar alimentar. O Guarapuava me levou em Jundiaí. Ele é da política, né? Jundiaí é uma cidade também que, pô, você vê aqueles prédios que tem em Jundiaí ali só alto padrão. Exato. Aí lá no meio tinha um cantinho lá que se chama Favela da Fepasa. Favela da Fepasa. Favela da Fepasa. Porque era do lado da linha do trem, né? Um pedaço lá que pertence à antiga Fepasa. o pessoal foi morar ali. E aí fizemos lá. Rapaz, antes de começar, né? Teve um desfile militar. Puto. Veio a polícia, a polícia, a guarda municipal. de fuzil na mão. Entrou na favela. Por causa do F, irmão. Cara, um negócio assim, sabe? Os caras têm uma ideia de que aquilo, porra, vai sair tiro, né? Nossa, cara. Entendeu? E pá. Bom, aí fizeram aquele desfile ali, a gente olhou, né? Exatamente. E tocou o show pra frente, tocou a música pra frente, foi... E um negócio com espaço pra o pessoal de lá também participar, né? Então foi, foi muito grande. Vou deixar um abraço pro meu parceiro Denis aí, a família, e toda a rapaziada que tava envolvida nesse projeto aí. E ele tinha falado exatamente isso, né? O pessoal, às vezes, quer reprimir ali, né, cara? Mas é além, né? Até mesmo a comunidade, como se fosse... Achou normal, não que é normal, porque já acontece sempre. Toda vez que há um movimento, né, cultural, que a cidade não oferece, né? É independente, né? O pessoal ali tentando fazer cultura, trazendo os grupos, alguém dá mensagem que, de repente, contribua no dia a dia, né? No fortalecimento da visão do pessoal. Tem essa questão aí muito doida, né, cara? Parece que é uma guerra, né? Milton, você contou uma história pra mim, às vezes, uma vez, da estrutural. Estrutural? Não sei se você sabe. É a maior favela ali em Brasília. É uma ocupação... É porque tem uma avenida lá chamada estrutural. Então, o pessoal ocupou ali a lateral da favela, né? E lá surgiu o rap lá em Brasília. Conta um pouco aí de Brasília, velho. Você que participou dessa ocupação. Brasília, eu tive... Brasília é na segunda cidade, mano. Tem um Marquinhos da Smooth. Tá maluco. Até hoje. A maior equipe hoje do Brasil, né? E eu vi a equipe pequena nascendo. E a história que você queria saber era do City, quando vai chegar uma primeira vez com o Racionais e tal. Final do Wagner Tavares. O Wagner fez uma contratação naquela época só na ficha telefônica. Você não fala do Wagner, né? De Brasília. Só na ficha telefônica. Ô, mano, faz o favor. Liga pra mim a cobrar. Ligou a cobrar. Que bom. Nós criamos um show assim, assim, assim. Eu falei, ó, Racionais é 4 mil reais. Exato. Ó, 4 mil eu não posso, não sei o quê. Eu só posso pagar 2 mil. Falou, legal. Você tá descontando 50%, então você me dá 50% da bilheteria. Tá certo? Eu te dou 50% de desconto caso, né, a bilheteria não suporte o pagamento dos artistas. Aí chegou quinta-feira da semana do show, ele não tinha mandado as passagens. Aí, parou na sexta-feira, eu falei, mas o show é amanhã. Falei, tem um negócio estranho. Aí, liguei lá pro pessoal em Brasília, eu falei, não, tá todo mundo comentando. Comprei as passagens, fui ao Racionais dentro do avião, pum, em Brasília. Aí, cheguei no hotel, tal, Alvorada. Alvorada, é. Cheguei no hotel, tal, o Racionais está reservado, tá reservado, tá entrando pra dentro, aqueles negócios e tal, deixando. Aí, cheguei na porta, tinha uns pontos de táxi, cheguei pro motorista, eu falei, quanto custa pra ir daqui no sítio? Ele apontou assim, o sítio é logo ali, ó. Falei, quanto custa uma corrida daquele lá? Ele falou, no máximo 10 reais. Eu falei, então me leva até lá. Chegou lá, saquei 50, falei, ó, faço 50 reais, você me espera uma hora, mais ou menos. Quando eu chegar, tem mais 50. Botou esse palé comigo. Porra, Brasília, sábado à noite, deitou o banco e a hora na porta. Eu cheguei na bilheteria, o salão estrumbado. Mano, mais de 5 mil cabeças, DBS, no primeiro show do Racionais. Eu fui lá na cura, no vidro, na bilheteria. Você é o Wagner? Depois ele me se tornou meu amigo, meu irmão. Você é o Wagner, quem é você? Eu falei, eu sou o Milton. Aí ele olhou assim pra mim. Eu falei, já estou com o Racionais do hotel. Ele falou, não, pode voltar pro hotel. Meia-noite, nós vamos te buscar. Eu falei, não, abre a bilheteria aí pra nós cortar o dinheiro. Aí ele abriu a bilheteria, eu tinha um monte de 38, uns canela seca, 32, tudo pro canto assim. Eu peguei uma cadeira, uma mesa, puxei tudo do lado dos revólveres. Falei, e esse armamento aqui? Ele falou, é na segurança. Eu lá peguei um mudoguinho, municiado, pus na mesa e falei, então, festa é nossa. Bora, eu vou dar dinheiro, vai. Aí a mulher ia trazer nos caixas. E os polícias, segurança, tudo olhando pra bilheteria, aquele movimento estranho acontecendo, daqui a pouco, com o gás de limogênio jogado dentro, um pouco dentro da bilheteria. pegava o dinheiro, você nunca ocultou dinheiro doçorado desse jeito. 17.500 reais a nossa parte. Aí eu vou pro banheiro. Que desconto bom que você deu lá, né? Eu pus o dinheiro dentro de uma mala, peguei a mala, falei, tem banheiro aqui, tem banheiro. Entrei no banheiro, entrei no banheiro, peguei a mala, peguei o dinheiro tido com uma meia de jogador, comecei a enfiar os plaques pela meia. Falei, o negócio é que dá tenso. Aí cheguei na bilheteria, falei assim, tá tudo certo. Olha a mala que daqui a pouco nós vem. Você vai lá no hotel buscar nós, certo, olha, chamá-la aqui. Aí entrei no táxi pra um hotel, mano. Dez minutos o banheiro tava na porta do hotel, não tinha coragem de falar nada, e ficava olhando pra minha cara, me via de baixo e em cima. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Pedacinho na mão de cada Racionais. Foi muito lindo ali. Que louco. Mas a história era da estrutural que eu ficava com o Wagner, com os nacionais dentro do trem, do avião, ônibus, sei lá. E ficava na estrutural porque o governo era do PT, Cristóvão Buarque, e eles acusavam a estrutural de ser muito perto do plano piloto e que a população oferecia risco pra segurança nacional. Que absurdo. sem teto oferecer risco e tal. Fui bater na porta do Cristóvão Buarque, fiz uma mobilização em Brasília. Eu tenho terreno lá na estrutural. Isso aqui é o terreno do Milton Sá. É o Milton Sá. É. Cara, ninguém gostou. É a estrutura linda, né? Ele tava todo feliz. Nós fizemos uns anos atrás, uns três, quatro anos atrás, um pouco mais, né? Fizemos uma audiência pública no plenário da Câmara em homenagem ao hip-hop. Cara, né? Fizemos, foi bastante gente lá. Foi gente de Minas, de Brasília, de São Paulo. Milton tava lá, fez uma fala e tal. E agora nós vamos retomar isso aí, porque nós vamos criar a frente parlamentar do hip-hop. Olha aí, meu irmão. Ficou uma caneta na mão do Zaratinho. Eu não sei se eu vou ser eleito presidente, né? Eu vou batalhar pra ser eleito presidente. É o posto mais avançado. O Donato criou já a frente parlamentar estadual lá na Assembleia Legislativa. Ele é o presidente, tá juntando lá o pessoal e tal. E a ideia nossa é o quê? É viabilizar a política pública pra cultura, certo? Porque nós não vamos influenciar no que o cara canta, no que o cara toca. Isso aí é essa, como diz o Milton, esse debate permanente aí que tem que acontecer. Nós queremos é que tenha recursos pra que a gente possa promover mais e mais. Zaratinho, eu vou pôr uma caneta na mão dele agora. Tá louco, caneta na minha mão. Tá de pé o festival 40 anos África Brasil? Esse é um objetivo que eu quero fazer. Isso é uma ideia do Milton. Você podia falar da ideia? Ele fala, pra mim, isso aí faz uns dois anos já. É. Nós precisamos botar. Agora nós temos o Ministério da Cultura. Então nós vamos apresentar esse projeto no Ministério da Cultura pra que a gente possa viabilizar. Mas fala a ideia aí que as pessoas não conhecem. O África Brasil, eu acho, o Dinesse, que é o seguinte, a gente não tem muito a ver com Estados Unidos nessa história. Eu acho que uma, porque a nossa linha política dentro do rap é outra vertente que influenciou os países lusofônicos da África, o nosso rap, a América Latina influenciou a França. E se o racionais tivesse juízo, como na época, eles davam risada, falavam, Brau, tem que regravar tudo em espanhol. Se gravou a minestrada, fim de semana no parque, em espanhol... Tem que projeito, irmão. Pô, isso daí eu falei em 1991, 92. Eles davam risada, meninos, né, mano? entrava pela Califórnia, mano. Dominava o mundo. Entrava pela Califórnia, Miami, dominava o mundo. Tá certo se gravou no espanhol? Não, entra nos Estados Unidos com faca na manteiga, porque você vai em qualquer cidade daquela, eu fui do Nova York, Chicago. É, metade da população só é espanhol. Ela tira. Ela tira, tira. É outro papo. E o racionais, eles estão nervosos. A força política... Demitiram agora o secretário de migração lá dos Estados Unidos porque o cara não consegue segurar a fronteira. Não sei se vocês já viram isso, sai uma passeata ali de El Salvador, da Guatemala, e os caras vão entrando nos Estados Unidos em passeata. Exato. Não é um ou outro, mas... É organizado. Então o cara não está conseguindo segurar, demitiram ele essa semana. O problema não é esse, o problema é a história, né? Se você que ela está real, os maiores produtores, os estados de maior, que mais tem grana, como o Texas e a própria Califórnia, foi arrancada, né? A guerra ali do México, né? Exato. Ele se coloca como um país cristão, então é o seguinte, receba a sua estrangeira além de Deus. Então, mas o estrangeiro, o estrangeiro, de certa forma, é até estranho porque pertencia ao México, né? Não, Deus... Foi tomada, né? Não, Deus dos Estados Unidos pertencia ao México. Os caras não estão tomando de volta de outra forma. Entendeu? Não é escritura, isso é escritura. É escritura sagrada, receba o seu estrangeiro. O cara que não recebe o seu estrangeiro é contra Deus, contra o Criador. A migração é um problema? Não é problema, é uma coisa... O problema é o nome errado. A migração é uma coisa natural porque as pessoas vão onde tem recursos para sobreviver. É isso. As pessoas querem sobreviver. Se o cara vive num país miserável, ele vai buscar um outro lugar onde... É o sobrescendente de italiano, Zaraty. Você imagina mais de um milhão de italianos na época antes da Primeira Guerra Mundial vieram para o Brasil porque estavam morrendo de fome na Itália. Os caras estavam morrendo de fome, não tinham que comer. Aí começaram a vir para o Brasil. Uma parte foi para os Estados Unidos também e no Brasil fizeram aqui as colônias italianas, a agricultura e depois da agricultura vieram para a cidade. Isso estabeleceu, né? Então, por quê? Mas o cara... É um movimento... Italiano está tudo bem de vida, mas naquela época estava morrendo de fome. Mas deixa eu cortar para a gente que nós chegamos nos Estados Unidos, que recebe mal seus... Como que fala? Seus estrangeiros, seus imigrantes. Eu acho o seguinte, a música tem um poder, está provado isso, depois Geraldo Vandré, depois Racionais do MC está provado, e como muitos outros deram a prova do poder que a música tem, está certo de mobilização. A África precisa ser fortalecida. A África está num estado lamentável. Eu tenho falado sempre com o Orlando Kanda, ele está aguardando esse festival para ele, é um sonho. O sonho dele é vir para o Brasil, porque eles têm uma outra relação. Aquela música que ele fez, que a Bia fez, a Bia Kanda fez, dizendo, Deus abençoe meus coroas no Brasil, eles se encontram... Tem no YouTube essa música? Tem. Paulinho, Deus abençoe... Meus coroas no Brasil, Bia Kanda. Vamos pôr no... Essa parte... Não, vamos pôr na sequência um pouquinho do pedacinho da música, depois você põe. Tá. Aí, o Lando, o pai da Bia, ele... Eu falo diariamente, às vezes com ele, estou falando Cabo Verde, estou construindo, né, as relações dessa ponte. A música tem o poder de fortalecer o Lando. muitas coisas, eles são perseguidos pela polícia num país de miséria, os caras não têm nem comida, mas é perseguido pelo que fala, entende? O surdo em Angola, durante a luz do dia, é tráfico de órgão humano. Então, às vezes, o cara, que nem o Lando falou outro dia, aqui pra cima na rua, na esquina, os caras matando devagar a vítima pra poder retirar os órgãos. Vitais, rins, entende? Então, a África, ela vive, e a África é a mãe de todos os ritmos. Quando ela fala, Deus abençoe meus curos no Brasil, eles sonham que os tataravós deles estão aqui e que eles cortaram, mas que os tataravós deles existem, é uma relação diferente. Nossa, afrodescendentes brasileiros, é uma relação de sentimento diferente daqueles que tiveram seus ancestrais sequestrados. Entende? Em um país, a mãe de todos os ritmos é a África. Sabe? Eu acho que uma forma de uma ação de fortalecimento dos rappers com o movimento na África é criar essa ponte. Porque fortalecendo os africanos, ele tem mais voz perante o Estado. E a gente começar a fazer uma ponte a partir daí do artista brasileiro ir pra África, que vai muito pouco. E os africanos vêm pra cá também. A gente faz esse intercâmbio. lusofônica, né? Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, o que mais que tem de língua lusofônica? É esse que você falou, basicamente. É uma ilha, né? Que é a do Cristiano Ronaldo também, é português também. Eu tenho uma outra ilha. Cabo Verde. Cabo Verde? É, Cabo Verde. E Macau, né? Acho que, mas Macau já é China, né? Macau é lá na China. É. Macau é lá na China. Fortalecer essa ponta. Milton, você falou pra mim sobre o trap, que é a novidade que você está tendo muita experiência. É uma vertente. É uma vertente. de Deus. Catra, MV Bill. E a gente levantava a seguinte questão. O funk é um ritmo americano chamado Miami. Miami. Que faz parte do hip-hop. Vocês têm que capacitar a narrativa poética dos cantores de funk. Então, o rap no seu auge virou as costas pro funk. Rejeitou o funk. Qual que foi a depolutiva? O rap, o boom-bap nacional não tem reconhecimento internacional. O rap do Brasil é o funk. Lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, o rap do Brasil é o funk. Com uma mensagem que não constrói. Que o rap poderia, o hip-hop poderia ter fortalecido, ter compartilhado, ter dado formação poética, de reflexão no movimento, porque são nossos irmãos. E está prestes a acontecer isso de novo com o trap. Se essa geração que foi bem formada dentro do movimento hip-hop, dentro da sua visão política, que se associou com a sua forma poética e flow, se alguns dessa geração se acordarem para começar a formar essa juventude que tem no trap. Porque tem alguns que estão a um passo dessa formação política, que já atua dentro dessa formação política. Com certeza. Aquele gabiru mesmo, lá do supernado. Tem vários meninos, que já pensam na questão social, na questão da construção política mesmo, através da música. Entende? Fala, Gordão. Sim, o trap, ele é uma vertente, né, cara? E eu acho que até mesmo pela molecada, eu acho também da questão do próprio hip-hop, ele tem uma forma de olhar e observar primeiro, antes de aceitar, né? É. Muito moleque fala, por exemplo, o meu terceiro álbum, eu tive a felicidade de, por exemplo, quando estava surgindo Rashid, MC, Deus caramba, e Flor Amato, eu tive a felicidade de trazer boa parte do meu álbum, né? Como recepção mesmo, que ainda não era o trap, né? Ainda usava o boom-bap e tudo mais, mas era uma geração nova. Até essa geração nova que não era considerada o trap, o rap em si observou, né? Observou pra absorver, né? A gente tem isso. Só que, como as coisas é muito rápida, as vezes os moleques acham que é desfeita, né? As vezes os moleques acham que, de repente, sei lá, eles estão chegando e não estão sendo recepcionados. E eles criaram o movimento deles, você entendeu? Então, assim, ah, eu percebo que, por mais que é uma continuidade, há um vácuo, né? Que aconteceu, que depois foi preenchido com o tempo. E o trap foi a sequência desse momento onde surge outros nomes, como Rael, como Emicida, e tudo mais, sequencial. E esse vácuo acabou aumentando, por exemplo, do rap dos anos 90 para o 2000, né? Que eu percebo, depois, quando o próprio Racionais MC é reconhecido por essa geração como importante, né? E boa parte dos caras que achavam que não curtiam a rap nacional, curtiam só os americanos, né? Você começa a encontrar, por exemplo, um cara como Rafa Moreira, que ele falou que curtia a Costa Norte e é um dos principais para muitos o percussor do trap aqui no Brasil. Costa Norte é a rara. Costa Norte. Porque tem muita gente aqui que não conhece. a Costa Norte, né? A maior rádio pirata da história. Aí você encontra, por exemplo, um moleque igual o Dereck, um moleque também curtiu dentro de casa DBS, né? Quando eu convidei ele para participar de uma música comigo, ele falou, meu pai, escutava você DBS, cantou uma, duas músicas minhas. Você começa a perceber que, na verdade, a gente só não conseguiu ter o diálogo, a aproximação. Mas é uma continuidade. Essa molecada que muitas vezes está fazendo o trap, ouviu o rap nacional dentro de casa. Ouviu. Ou através do tio, ou através da mãe. Porque assim... É formado no rap, né? É formado no rap. Porque eu comecei a perceber que o nosso rap é com o Jorge Benjó, cara. Não toca nas rádios antigas, mas todo mundo sabe. Porque faz parte do dia a dia, da fé, da família, toca em casa. O cara ouviu o rap, o certo na rua ouviu o rap, mas em casa ele ouviu o rap. Você viu? O Jorge Benjó foi gravar uma propaganda do Itaú. Sim. Que ele fala um troço legal. Eu não sou... Você não vai me ouvir. Eu não sou... Não estou na onda agora, mas eu faço hit. Eu faço hit. Então você vai... Seu filho vai me conhecer, seu neto vai me conhecer. Porque fez hit, irmão. Então eu... É propaganda do Itaú. Eu não vi. Não, ele é sensacional. Mas pegaram... Bom, ele ganhou... Deve ter ganhado um belo de um cachê que eu acho muito bom ele ganhar porque já está com idade, né? Exato. Mas o que ele falou é uma verdade. Ele não toca a música dele, mas o cara conhece, porque já ouviu em algum lugar Itaú e aquilo ali fica na cabeça... Você cata um... O Jorge Benjot, cara. A gente vai falar de música e originalidade. Meu Deus, não tem como, né? Muito bom, né? Quebrou tudo, né, mano? Porque a gente fala muito do rei... Por exemplo, do rei Roberto Carlos. Pô, é um cara monstro. Um cara que vendeu muito disco e tudo mais. Mas quando a gente vai falar de musicalidade, de exclusividade nacional, falar, mano, isso aqui é nacional. Aí é outra coisa. E todo mundo bebe na mão de todo mundo. Exatamente. Porque as novas musicais é de Deus mesmo, né? Não tem jeito, né? Você pega o Jackson do Pandeiro, aí você veja o Jorge Benjot. Exatamente, irmão. Jackson do Pandeiro, você conhece, Zaratino? Conheço. Chiclete com banana. Só põe o bebop no meu samba. E o tio Sam pegar no tamborim. Bom, mano, não tem cor. Não tem mais? Coitado. Essa música, acho que não toca na rádio, tem 40 anos. Não, 50 anos não. 50 anos tem essas músicas do Tim Maia. Do Tim Maia. Essa daí deve ter uns 70. 70 anos, é verdade. Zaratino acabou de me falar que ele trabalhou na Tupi, irmão. Zaratino, eu fui office boy da TV Tupi. Eu sabia isso. Tá louco? E essa coisa de corte e tal, na época eu tava falando pro Gordão, os caras faziam com gilete, entendeu? E a música também, né, né, Milton? A música era na gilete também, os cortes. Não é mole o negócio assim. Não é mole. O Zaratino é forte nisso aí, né? O interessante é que ele falou agora dos cortes, dos cortes, que tinha toda essa questão pra editar. e tem um disco do Racionais do Segundo. É meu representante, meu representante. Escolha seu caminho? Pode que ele escolha seu caminho. Dois músicas, né? Que deram duas músicas. E no finalzinho, o Blue fala assim, viu o finalzinho? Ficou bom? Já viu essa parada aqui? Ficou bom. É, ficou bom. E ficou, e ficou, e ficou. O Milton não cortou. Aí, foi interessante, porque na hora que a gente que eu fui falar do Blue, isso aí, eu falei pro, naquela música lá, tem uma música do segundo álbum que tem um barato que ficou bom e ficou bom pra caramba. Ficou bom, ficou bom. Ele falou isso pra mim, cara, ele falou, Bordão, você não tá entendendo o que que era editar um disco daquela época. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Não tem quem passa, né? Entendeu? Então é incrível, cara, que teve até essa parada clássica demais na hora que ele fala. Ficou bom? Olha, que é louco. Gente, tá gravando ainda? Ou ficou bom? Ficou bom aqui. Não, quero agradecer muito vocês. Tá maluco, Zara. Nós somos aqui, nosso... Tem cara que faz três horas, né, de bate-papo, a gente podia fazer também, mas a gente também tem dó da nossa audiência, né? Não, cara, eu vou falar pra você. Isso é bom, Zara, de verdade, que privilégio, cara, tá aqui nessa mesa com você. Isso aqui, tá à disposição de vocês, viu, é maluco. Se vocês quiserem usar aqui, vai encher o saco. Milton, o Zayatini, esse podcast seu, tem muita propriedade, muito conteúdo, muita verdade contida nele, nas coisas que você faz, e a gente tá aqui, porque acredita na sua pessoa, e tá do seu lado, é uma obrigação nossa. Obrigado, Milton. Muito obrigado, né? De verdade, mas, ó, valeu. Tá maluco. Muito bom a gente tá junto aqui. Ah, deixa eu botar aqui a propaganda, peraí, peraí, qual câmera aqui que eu ponho? Que capa bonita, essa aqui, hein, Aquela ali, ó, olha aí. Eu quero porque preciso, e preciso porque mereço. Esse aqui, nossa, você viu o que é isso? Livro de estreia, livro de estreia. DBS, gordão, cheque. Isso aqui foi de coração, que eu não posso. Depois a gente amplia, Paulinho, bota essa capa ampliada aí, eu não posso ouvir. Quando é que já lançou? Pera um pouquinho, Vamos fazer o lançamento, em março agora, ali na Galeria 24, né, Milton? O prestígio ali, vai ser ali no dia 16, né? Dia 16, ali na Galeria 24, na Gringos, tá? E vou estar dia 2 também, na CCJ também, comemorando 20 anos do Albu Clã da Vila, convidando todo mundo aí, certo? Vários convidados, Sandrão, por aí vai, mano, consciência humana, por aí vai, vem por nós. Tá bom. Michele, sabe o que eu escrevi aqui pro Gordão? Você viu isso aqui? Não, lembra que você escreveu, aí que ficou bom. É sentimento mesmo. Os caras acham que o Miltão é um produtor, né? Ele é um poeta, ele é um poeta, essa frase aí. O DBS é um rimador pensador que semeia amor através do seu flow, onde a simplicidade e a humildade caminham lado a lado rumo à porta da sabedoria. Ah, pô, meu irmão. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Isso aqui é um dos maiores alicerces desse movimento, pessoal. Brincadeiro. Pelo amor de Deus, mano, é um privilégio. Onde está o DBS? Está chegando, pessoal, a gente vai fazer o lançamento, depois vamos começar a distribuir, vamos entregar para todo o Brasil, você vai poder pedir o seu, pelo nosso link ali, nós vamos enviar na sua casa, tá bom? Não, pede pelo link, mas toda vez que você for fazer a apresentação, você junta ali alguém para te ajudar e vender ali para o cara comprar na hora. Sim, na hora, com certeza. Que é assim que vem. E é os clássicos, aquela foto Polaroid, na hora. Sim, não, a gente não liberou para venda ainda porque a gente vai dar essa exclusividade aí para o lançamento físico, na pessoa física ali, que o pessoal vai estar presente. No mesmo dia, a gente vai liberar... As informações, arroba DBS... Sim, www.dbsgordaonchefe.com.br www.dbsgordaonchefe.com.br E no nosso Instagram aí... Eu falo rápido pra caramba, põe aí escrito depois. Coloca aí, coloca o nosso Instagram aí, o pessoal sempre está conversando com nós lá. Com boa a casa, né? Arroba DBS Gordaonchefe. Puta merda. Gente, muito obrigado, obrigado pela audiência de vocês e vamos continuar. Vai ter outros aí. Faz um show. Tchau, tchau.